Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui. Um vídeo um pouco tarde, mas é a hora que deu para fazer também. Eu tinha editado um vídeo aqui fazendo uma caminhada, eu devo ter cometido algum deslize, que o YouTube não aceitou o vídeo não. Não estou aqui para falar do vídeo, nem da caminhada que eu tinha feito. Se você for olhar nos comentários aqui do canal, você vai ver o quanto de gente desocupada está fazendo um comentário negativo. Poxa, eu simplesmente fui só defender a Letícia Veloso. O que eu fiz demais por isso? Será que essa mulherada, essa massa... Massa não, né? Um pouquinho da massa. Não tem nem a massa toda. Será que essa galera entende que eu não estou nem aí? Que o comentário delas não vai me afetar em nada? Eu vou ler aqui uns trechos para vocês verem o nível que chegou ao negócio. Eu vou ler aqui rapidinho. Tem tanto comentário, mas tanto comentário. Tanto, mas são muitos comentários. Teve uma aqui que me xingou horrores. É... A Sandra Delmonico. O nome já é um pouquinho suspeito, né? Comentou... Pegou ela para satisfazer seu ego de bosta. Foi o que ela disse aqui. É você... Você precisa fazer isso para sobreviver. Vai ser feliz. Gordura você tem no cérebro. E eu respondi... A minha resposta foi ao contrário do seu que só tem bosta. Estou lendo aqui para vocês verem. Ajude as pessoas, cara. Vai ganhar mais. Você faz inferno, cara. Está falando... Esta... Não sabe nem escrever. A... A Sandra Delmonico. Delmonico, sei lá. Esta... Esta que está falando é frustrada que era em mídia. Não entendi. Não entendi o que ela quis dizer com isso. Volta, minha amiga. Você é melhor que essa cambada de B.O.S. Você e os outros são invejosos porque ela tem capacidade de vocês precisam fazer isto. Isto é para ganhar otários. Ninguém é obrigado a responder cambada de mau caráter. Você coloca as pessoas contra os outros. Ganhando em cima dos outros. Cara... Eu simplesmente... Simples, sério. Simplesmente eu fiz o que ninguém fez. O que ninguém fez. O que nenhum amigo da Letícia fez que ela tem. Se ela tem algum amigo youtuber fez. Não estou pedindo para ser reconhecido através disso não. Eu fiz porque eu gosto do canal dela. Porque eu acho ela uma pessoa boa. Porque eu acho ela uma pessoa decente. Porque eu acho ela uma pessoa bacana. De caráter. O contrário dessas pessoas aqui. Que são seguidoras da... Vocês sabem quem. Vim comentar aqui no meu canal. Mas se acha... Tipo... Será que a pessoa acha que realmente... E eu estou preocupado com isso? Se vão me xingar aqui. Eu não estou nem aí. Xinga. Dá desliga. Eu não estou. Sinceramente. Não estou nem aí. Eu não estou ligando para hate. Não estou ligando. Isso é hate. Você acha que vocês estão ligando para hate? Não. No comentário. E outra coisa. Pode olhar nos comentários aí. Eu não apago o comentário. Fica tudo aí. Não apago o comentário. Não bloqueio o usuário. Nada. Eu não apago nada. Absolutamente nada. Leticia Veloso está para voltar essa semana. Ou na semana que vem. Não sei. Para a alegria de muitos. E a tristeza de poucos. Da minoria. E ela está para voltar. Agora a outra lá do canal. Petista. Vem me encher. Porque eu fiz um vídeo. Na verdade não é ela. São seguidoras dela. Vem encher os... Falando da... Da queridinha delas. Pelo amor de Deus cara. Do mesmo jeito que ela fala mal. Eu estou aqui para defender. Eu aprendi uma coisa. A melhor defesa. É o ataque. Já que a Leticia Veloso. Nem as irmãs dela. Não vão se pronunciar. Eu espero que não façam isso. Eu estou aqui para fazer isso por elas. Mesmo elas não terem pedido. Eu vou fazer isso. E eu não vou fazer isso só por causa da Leticia Veloso não. Por causa de outros youtubers injustiçadas aí também. Beleza. Eu posso não ser ninguém. Mas eu tenho voz. E a minha voz está causando e está fazendo barulho. Estou vendo. Estou vendo que estou fazendo barulho com isso aí. E ela se prepara. Pode se preparar. Porque eu estou para fazer um vídeo aqui também. A respeito do cara lá. Que ela falou um monte de coisas. Eu vi um vídeo de um cara aí. Ele até comentou no canal aqui. Eu que não me lembro o nome dele. Eu vou fazer um vídeo a respeito desse cara. Vou instruir esse cara. Para pôr essa desocupada na cadeia. Pôr ela na cadeia. Por ela ser mau caráter. Mau caratismo puro. Quem não conhece ela de verdade. Até pouco eu fui saber. Não sabe do que essa mulher é capaz não. Vocês não sabem. Vocês não tem ideia do que essa mulher é capaz. É isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui. Eu te peço humildemente. Que se inscreva aqui nesse miserável canal. Onde que a minoria vem me xingar. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Leo. Valeu. Falou. E até mais.